Olá, Confrade. Eu estava aqui, logo depois do almoço, meditando um pouquinho sobre essa questão do sentimento do oco, do sentimento de vazio, de descontentamento, de insatisfação, de tédio, de rotina. Várias expressões que a gente pode utilizar para explicar, para apontar para esse nosso conhecido sentimento de incompletude, de que algo não está batendo, de que está faltando alguma coisa. Então comecei a olhar, a fazer um inventariar aqui na vivência do freguês, de como que isso foi se manifestando nele e, ao estar vendo na gente, a gente fica vendo fácil no ambiente que nos rodeia. Fica claro aqui para mim que, por causa da cultura disfuncional, de um ambiente disfuncional, de origem, nós vamos nos conformando a identificarmos com essa herdada ignorância primordial compartilhada, que cria essa adulterante identificação com um eu ilusório e pessoal. Esse eu ilusório e pessoal que cria a ilusão de mundo, que cria a ilusão de alma e que cria a ilusão de um Deus para quem eu tenho que rezar para sair desse estado. Isso fica muito fácil de você observar, se você tiver dificuldade de olhar no seu próprio processo, se você olhar em volta de você, você vê isso muito nitidamente no comportamento da criança. Por causa desse ilusório eu pessoal, nós vamos progressivamente perdendo a capacidade de maravilhamento, de encantamento. Vamos perdendo a capacidade de percepção do belo, que não tem nada a ver com o padrão de beleza condicionado pela cultura. Então, nós vamos igualmente aos adultos adulterados adulterantes nos insensibilizando e, em consequência, cada vez mais incapacitados de ter a percepção da real realidade. Nós vamos tomando essa irreal realidade que é passada pela cultura disfuncional como a realidade real. Essa realidade espacial temporal, que é a única realidade que a mente adquirida com base no medo e no desejo, aceita como real. Dizer que a realidade real é fora de espaço-tempo é algo que é intraduzível, enquanto estamos plenamente identificados com essa irreal realidade. Essa insensibilidade é que impede a percepção da real realidade. E ela cria o sentimento do paraíso perdido. Cria a queda do paraíso, como é dito na metáfora cristã, da qual nasce esse profundo sentimento de descontentamento, de insatisfação, de vazio, de oco, os quais você percebe facilmente no comportamento das crianças. Vê que você dá um brinquedo para a criança, dois minutos, aquilo já está largado, ela já quer outro. Porque ela ainda não tem o cálculo autocentrado. Quando ela cria esse cálculo autocentrado, ela vai se apegar a esses brinquedos, mesmo que ela não esteja fazendo uso deles. Como o adulto adulterado não aprendeu a lidar com o próprio sentimento de vazio, de oco, ele não sabe como ensinar a criança a lidar com tais sentimentos similares. Então é o adulto adulterado-adulterante que nos infecta com esse personavírus, o vírus da personalidade que aponta sempre para o externo, o qual nos impulsiona a buscar para o preenchimento em objetos e circunstâncias externas, das quais nascem as mais variadas formas de apego, as falsas dependências. Em resultado disso, nós nos identificamos com essa compartilhada mente adquirida com base no medo e no desejo, a qual, por sua vez, acaba nos mantendo reféns de um comportamento autocentrado, calculista e inevitavelmente separatista, exclusivista. É só você ver a criança quando começa a formar essa identificação com esse eu ilusório pessoal, como ele fica apegado e como começa a criar um sentimento de posse, de ciúme. Basta alguém chegar perto da mãe que ela já vai imediatamente reagir e tirar o invasor, separar o invasor daquela dependência psicológica que ela criou. Desse modo, desde a mais tenra idade, nós vamos aprendendo a não ficar com o sentimento de oco, a não ficar com esse sentimento de vazio, de incompletude, o qual, sem dúvida, é extremamente inquietante. Então, você vê, como o adulto não sabe lidar com o próprio sentimento de vazio de oco, ele vai passando para nós essa incapacidade de fazer frente a esses sentimentos e de buscar por algum objeto anestesiante externo, momentâneo, para não sentir esse sentimento. Então, começa lá com o peito da mãe, a criança começa a chorar, dá o peito na mãe, pega essa criança aí e faz ela parar de chorar, é o peito da mãe, é a chupeta, é o berço, é a mamadeira, é os desenhos na TV, é os brinquedos, depois é os amiguinhos, sejam os amiguinhos visíveis, ou então, quando o ambiente é muito disfuncional, a criança cria o amiguinho invisível. Depois vem a moda, os grupos, os esportes, as crenças, as brincadeiras e as demais formas de drogas sociais que vão surgindo, sejam essas drogas lícitas ou ilícitas. E a criação dessas dispersantes drogas por parte dessa adulterada sociedade ocorre de segundo em segundo, não para. A cada momento a sociedade está criando uma nova ocaína, esse elixir do novo que já nasce velho. Ele já nasce velho. Principalmente hoje, nessa era tecnológica. Você acabou de lançar, já está obsoleto. Não dá tempo nem de você ler a bula. Já está obsoleto. Então, a sociedade está criando isso de segundo em segundo. como se já não bastassem aquelas drogas que são oriundas da herdada cultura transgeracional. De forma inconsciente, eu percebo que nós somos expostos a esses mecanismos insensibilizantes por anos e anos. Mas quando nós tomamos consciência tanto da compartilhada insensibilidade, porque você percebe que não é só você que é insensível. Você percebe a insensibilidade do adulto. Você percebe a insensibilidade dos amigos. Quando você percebe isso, ou seja, essa incapacidade de real e significativa afetação, nós passamos a buscar por drogas que alteram nossa capacidade de percepção, que nos tirem da mecanicidade ordinária que se apresenta em nossas atividades e relações, mesmo que seja por uma fração de segundos. Então, por isso que a droga, o sexo, os jogos, os esportes, as baladas, que produzem uma momentânea descarga maior de adrenalina, elas acabam se tornando tão importantes para nós. Porque por algumas frações de segundos, nós sentimos algo que difere do nosso inquietante estado de ser, o qual você nem pode falar sobre ele. A sociedade nem permite que você diga que você está insatisfeito com o que está se apresentando. E aí, dessa droga de escolha, que nós fazemos uso para ter essa fração de sensibilidade, nós acabamos nos tornando dependentes. E com o passar do tempo, a droga que serviu para dar um êxtase momentâneo de sensibilidade, acaba por endurecer de vez a nossa capacidade de ser naturalmente sensível. De certo modo, De certo modo, esse sentimento da necessidade de algo que nos tire desse compartilhado estado de insensibilidade, isso está bem relatado na poesia do compositor Guilherme Arantes. Música e compositor Guilherme Arantes. Aquele trecho, eu não me recordo o nome da música, mas é assim, A moçada está no cio, são donos da madrugada, não dispensam um agito, no seu coração aflito, e sempre cabe outra emoção, que não seja essa emoção do tédio, da insatisfação, do oco, sempre cabe outra emoção, a mini saia da menina, o blusão de couro é rude, e sexo explode em cada esquina. Se a gente acaba olhando só para essa estrofe, só para esse pedacinho dessa poesia, você vê ali relatado todo o aflito transgeracional, a busca de uma emoção diferente que nos faça dar o sentido de que estamos realmente vivos. O padrão comportamental da moda, relatado ali na mini saia, no blusão, que também passam a ser fortes drogas pela qual nós anestesiamos momentaneamente essa sensação de vazio, e que não é percebida como uma droga em potencial, a não ser por aqueles que já entraram como devedores compulsivos. Há até uma irmandade no grupo de 12 passos para isso, para os devedores compulsivos. Então está muito bem relatado ali, o sexo explode em cada esquina. É o sexo, é a droga, é o jogo, é o agito. O sexo ali é só uma representação da droga de escolha. Tem gente que não vai escolher o sexo, vai escolher a igreja, o culto. Tem várias formas de anestesiar esse sentimento de incompletude. Então a gente acaba ficando dependente desses escolhidos agitos da madrugada, que contrastam em muito dos vespertinos agitos forçados por essa adulterada e adulterante sociedade. E alguns de nós vão tão fundo nisso, mas tão fundo, que acabam chegando no fundo do poço, onde é percebido que tudo isso, pelo qual nós tentamos fugir do vazio, nasce do mesmo vazio. E o pior, ele ainda cristaliza esse mesmo vazio de um modo quase que enlouquecedor. Esse fundo do poço é o que nós chamamos de crise iniciática. Porque é através dessa crise que nós iniciamos o nosso processo de descondicionamento, de desculturização, de questionamento desses valores irreais, que são tidos por reais. É um processo que vai paulatinamente desembotando nossa mente e coração. E, em consequência, vai recuperando a nossa capacidade original de sensibilidade espontânea. e nossa capacidade de perceber de modo passivo e não reativo a realidade do que somos e de tudo que nos cerca. É claro que não é nada fácil colocar em marcha ré uma embotada estrutura que foi criada a longo de décadas. Há todo um processo de negação, de racionalização, de tentativas de negociação, muitos períodos de raiva, para depois entrar naquela aceitação e libertar e integrativa assimilação da realidade. Todos passamos por isso. E esse processo ele é muito bem relatado em vários filmes que apresentam esse processo de desculturização, de despersonalização, que é chamada por muitos de a jornada do herói, a volta do filho pródigo, que sempre foi pródigo em sua exata natureza, mas que estava momentaneamente embotado em sua capacidade prodigiosa, proveniente do contato consciente com a realidade incondicionada do ser que somos. do ser que somos. Música 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 Música